Gente, eu tô aqui pra dividir com vocês a audácia dos bandidos. Eu saí do trabalho na sexta-feira, dia 31. Quatro bandidos num carro, pegados na saída do trabalho. Colocaram a arma em cima de mim e disseram, bora, bora, passa a aliança, passa a aliança. Eu digo, não, leve meu iPhone. Ele disse, não, eu tô aqui, as alianças que é de ouro. Eu entreguei, ele disse, bora, entra aqui no carro. Eu entrei no carro. Eu digo, não, não me mata, não. Ele disse, não, a gente vai lhe matar, não. A gente quer, vai só lhe prejudicar. Me levaram pra um camarada. Colocaram as raparigas pra me beijar, pra me cheirar. Passaram, pra passar o batom na minha roupa. Aquele perfume de quenga ficou impregnado em mim. Me obrigaram a encher bebida alcoólica. Eles só me soltaram ontem, no dia 2. E minha mulher não quer acreditar. Vocês cuidados. Eu fiquei sabendo que essa gangue vai atuar muito agora no carnaval. Desculpa. Minha mulher não fala comigo. Minha mulher não fala comigo. Desculpa.